Fala pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo aqui, continuando o nosso dia sem enrolação pra vocês. Ruff Diesel postou isso aqui ontem à noite, e ele tava sumido, hein cara, sumidão. Ele fez um transplante capilar recentemente, até fiz esse vídeo no canal, questionei, cara, faltando até um pouco tempo pro Olimpia, vai fazer uma cirurgia, ficar semanas parado, quais são os planos dele, e também falamos aqui em alguns vídeos, faz alguns meses já, sobre um tratamento que ele vinha fazendo no cotovelo, porque ele vinha sentindo muitas dores. E aqui, depois de muito tempo, a gente tá vendo ele treinar novamente. Ele põe aqui na legenda o seguinte, estou realmente grato por esse treino de hoje. Segunda sessão de treino sem dor aí, em movimentos da parte superior do corpo, em nove meses. Então, agora que as coisas estão voltando a se movimentar aí com o treino, que eu tô conseguindo voltar a treinar, eu decidi fazer uma divisão aqui, upper-lower, né, upper body, lower body, AB, parte superior do corpo e pernas. Comecei fazendo isso na última semana, na semana passada, duas séries por exercício, mas eu fiquei dolorido por cinco dias na semana passada, então essa semana é só uma série por exercício. Cara, como, como parado ele tava, tudo bem que os caras puxam no treino, mas como parado um bodybuilder pro top 3 do mundo, do Olimpia, tava parado sem treinar direito pra fazer duas séries por exercício e ficar com dor muscular cinco dias a ponto que eu consegui treinar. E aí ele fala que vai ficar com uma série por exercício aqui, a recuperação dele permita que ele aumente. Aqui a gente vai fazer uma remada, aqui um crucifixozinho no cabo, nossa, bom esse movimento, né, cara? O que mais? Aí um puxador, costas, tá vendo? Alguns movimentos básicos aí, uma maquininha de press pra peitoral. O que mais que ele fez? Rosca escotezinho também ali, que nem é de ferro. E um tríceps usando aqui esse aparato, né, essa fita. Percebam que ele não tá segurando com as mãos, tá tentando usar ali o antebraço direto pra empurrar, talvez pra tirar a tensão do cotovelo. Ele vinha tratando o cotovelo fazia um tempo. Nos seus stories ele só reforça isso, falou que vocês estão de treino sem dor, que faz duas semanas que ele voltou a treinar e que nessas duas semanas foram apenas três treinos devido a dor muscular tardia. E agora, cara, faltando treze, doze semanas pro Olímpia, a grande pergunta é, Ruff Diesel vai pro Olímpia? Até o momento a lista de qualificados pra Clássico Físico Olímpia é enorme, são quarenta e sete nomes, muitos brasileiros nessa lista, e o Ruff Diesel realmente está na lista, tá classificado, mas ele não vem treinando, olha só. Terrence Ruffin, Logan Franklin. Eu mandei mensagem em box perguntando pro Ruffin sobre o Olímpia, ele sempre me responde, cara, tipo, meio que automaticamente. Quando eu fiz a pergunta, é engraçado, né, galera, que você faz uma pergunta, eu fico até um pouco chateado com isso, sabe? Você manda um inbox, o cara sempre fala com você, você manda um inbox fazer uma pergunta, o cara caga pra você, ignora e não responde, porque ele não quer responder. Ele só fala, não posso responder nesse momento, só fala isso, cara. Se você manda uma pergunta, você não pode responder? Não ignora, não. É a maior coisa da educação. E acontece com frequência no meio do bodybuilding, cara. Por muitos anos eu guardei muita coisa, né, cara? Muita coisa de bastidores que era chato, que acontecia, e você vai ficando. Eu acho que depois de tanto tempo de carreira, com o meu nome consolidado, eu acho que não tem problema nenhum eu não guardar mais isso e falar algumas coisas. Coisas que acontecem, que deixam chateados, que não deviam acontecer, coisa, enfim. Mas ele não respondeu minha pergunta. Muita gente aqui nos comentários também perguntou e não foi respondido. Então temos essa grande pergunta. Terence Ruffin vai pro Olimpia? Não se sabe. Ele fala também nos stories dele, que a gente mostrou agora há pouquinho, que ele vai manter esse upper-lower durante um futuro próximo e no futuro que ele consegue enxergar. Então ele não vê ainda mudança nesse split. O que pode dizer, cara, que talvez a gente, faltando duas semanas pro Olimpia, que talvez a gente não veja. Ele falou de recuperação, falou que vai ficar fazendo uma série ou duas por exercício, enquanto a sua recuperação estiver acontecendo. Ah, cara, eu acho que talvez a gente não veja realmente, por tudo que ele disse aí, o Ruffin no Olimpia esse ano. Uma pena, né? E eu quero aproveitar também e falar pra vocês aqui da creatina da Growth. Olha só, tem aqui em estoque. Creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica, o grupo é meio direto pra vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, nos desuplementos.com.br. E usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. E outra foto que tá rodando na internet hoje, cedo, e muita gente já remarcou, muito obrigado a quem marca, quem manda inbox, inbox, cara, vocês ajudam demais, valeu mesmo. Essa aqui do Andrew Jack, que tá gigante, ele já fez o bônus aqui parecer quase uma criança perto dele. Aqui mais uma foto, eu vou competir em breve. Tá no pump, tá no shape, tá seco, vascularizado, e os braços parecem ter crescido realmente. É um ser humano muito grande, né, cara? Tem uma foto que não ficou um ângulo tão bom assim? Mas isso aqui, cara, o ombro é do tamanho do crânio. Não vou falar cabeça, que os caras ficam, ah, é cabeça. É do tamanho do crânio. Um crânião. Aqui. Do Andrew Jack. Tamanho de um ombro. Redondado. Inchado. Vascularizado. Esse deltoide. Me impressionou demais. Eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o Andrew. Olha só. E o Andrew é um dos poucos caras que deixa o Mihawk Rijl, a besta eslovaca, impressionado. Pra todo mundo, é baby biceps, é pequenininho. E aqui, o Mihawk Rijl chamou o Jack de tio Jack e meteu um foguinho. Um foguinho, na nossa escala, não é tanto. Mas pro Mihawk Rijl, é bastante. Neste final de semana, acontece lá em Curitiba também, o Muscle Contest Brasil. Teremos um show Classic Physique. Profissional valendo vaga pro Olympia. E saiu a lista oficial aqui. A primeira versão dela, pelo menos. Não sei se vai ter mais gente adicionada aqui ou não. Temos Wanderson Chaves. Diego Galindo. Que é o favorito. Junior Javorski, que deve brigar e apertar o Galindo ali pelo título. Johnny, Joninho. Não conheço isso, me desculpa. Matheus Lopes. Grande Felipe Marins. O Francisco Silva. Luan Souza. E o Zardo, que também vai brigar pra estar nas cabeças ali. Pelo que eu ouvi dizer, o Formiga também está na lista. Só não foi colocado aí ainda. O Galindo é o favorito ao título. É um cara que tem um físico muito bom, estética muito boa. Posa pra caramba. Consegue me mostrar bem seu físico. Tá parecendo um touro, né, cara? Tem linha. Tá colocando um volume. Tá colocando aquele aspecto sólido. Muito bonito o físico dele. Muito legal. E ao longo da semana eu vou falando também dos outros competidores. Rapaziada, quero muito sua opinião. E quero saber se vocês concordam. Se o jogo do Galindo é o favorito ou se tem algum outro brasileiro na lista que tem a chance de superá-lo. Comente aí pra mim. Vou ficando por aqui. Já, já eu volto com mais vídeos. Valeu.